Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é humor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é humor? É tempo ou é humor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é humor? É tempo ou é humor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A viajata é um incêndio e seu pau é um misto Vai, 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 vai